Tô aqui de novo, o Apu falou, entra gravando, que comece com os jogos, uhuhu, sou o Apu Ai meu Deus, criar novo mundo, ah, bolinhos, pode ser um creche Bom, já que toda vez que eu vou entrar no servidor tem uma trollagem ou do Apu ou do Delete Vamos começar o vídeo aqui que é um lugar seguro Fala galera, beleza? E eu sou o Luiz, ensina-me em vídeos, é mais um episódio de Minecraft Irmandade E hoje, eu não sei o que vai acontecer, mas eu tenho uma notícia boa pra vocês Se tudo der certo, sábado vai ter uma live aqui Então fiquem de olho no canal aqui, ó, 11 horas da manhã, por aí mais ou menos, no sábado, tá bom? E eu queria falar também pra todo mundo se inscrever nesse exato momento E vamos tentar bater a meta de 6 mil likes Porque é o seguinte, se a gente chegar a 200 mil inscritos no final desse mês, eu vou estar fazendo um vlog Então ó, bora todo mundo deixar o like aí, vai ser bem legal, beleza? Então agora vamos lá explorar a trollagem Mas é sério, se você tá aqui e não tá inscrito, você não é fofo Ah, não tô morto, já é um começo, tô com medo, meu Deus Ah, não acredito, é muito cacto Não tem nem como entrar em casa Essa é a trollagem que eu mais gostei até agora Não, 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 tá muito boa Até aqui? Meu Deus Ah, mas é que perdeu a água, né? Pô, aí vacilou, hein, mano Meu Deus, olha isso, ele colocou em todo canto possível Ele tirou minha trapdoor É pior que dá pra andar em casa assim Ah, eu vou deixar assim Por que não? Ó, pensa comigo Eu gosto de cacto E assim, ninguém vai vir roubar minha casa Ah, eu vou deixar Poxa, pô Cactus, like Do maladrão Virgula Cactus, páss, páss, páss Nhe, cac, cactus, páss, páss Pegadinha Cactusão Cactus, não J, é Cactus Oi, eu sou o Goku Cactusada Cactusinho Trololô Cala galieira Opa Eba Ops Morra Troslei Cactus, cactus Catus, squirt Uh Cadê os meus itens? Cadê os meus itens? Ops Cri, 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 cri Olá LG Eu quero jogar um jogo Cri, cri Seus itens? Cri, cri Acho que lembro de ter visto eles Cri, cri Coordenadas? Acho que estão em 500, 300 Meu Deus Ele fez isso em todos Em todos Nas fornalhas também? Ele fez nas fornalhas também Será que ele fez isso até como o cofre? Meu Deus Eu acho que o mais incrível é que eu tô gostando Eu acho que eu não esperava que eu fosse gostar dos cactos Tipo, ele ia falar Ah, ele gosta de cacto? Vamos ver se eu encho a casa dele de cacto e eu tô gostando Eu quero Eu imagino O tanto de XP que ele teve que farmar pra fazer isso daqui Ainda bem que ele não sou minha bigorna Tá, vamos dormir Meu Deus Será que ele fez isso na minha outra casa também? Bom, já percebemos do que vai ser o nosso vídeo de hoje Pelo jeito A gente vai tentar achar os nossos itens Então, todo mundo aí Me ajuda, por favor É sério Sempre que tem trollagem alguma coisa Vocês comentam Você comenta no vídeo dos outros, mano O vídeo do Pulo não saiu ainda Não tem como saber E por falar nisso Vocês contaram do meu outro esconderijo secreto lá pro Delete Esperava mais, hein, galera Ó, eu anotei aqui Tá entre essas coordenadas dos meus itens O menos 500 é pra lá E o 500 é... Nossa Será que ele não deixou nenhuma dica mesmo? Quem invadiu meu cofre? Mano, invadiram meu cofre Espera, será que tá na casa do Apu? Ou na minha nova casa grande? Fica aí, Loma Ou é sério? Eu já tô querendo fazer essa fornalha industrial Tem uns três vídeos Só que os meninos não deixam Eles cismaram que vão me trollar agora Ah, pelo jeito meus itens não tá aqui Tá bom Vocês tão comentando há muito tempo Que o Apu fez uma passagem embaixo da minha casa Eu quero ver Só que eu não tive tempo até agora E agora que eu tenho tempo Eu tô indo porque eu tô com medo Meu Deus Ó o cacto aqui Aqui ó o cacto, gente Pelo menos ele se colocou nessa casa Ele não colocou nas duas Nossa, sério? Tá, vamos descer aqui e ver o que ele fez aqui Uma escadinha normal Tem uma pressure plate pra entrar na casa Beleza Não, não, não Uh, tá Ué Ah, saquei Pelo menos ele não tá tentando me matar ainda O que que é isso daqui? Então o Apu fez uma casa Embaixo da casa dele Não, pera Ó, ó Pensa bem Ó, ó Calma aí Calma aí Calma aí O Apu fez uma casa Que embaixo da casa dele tem a minha casa Que embaixo da minha casa tem a casa dele Que embaixo tem uma trepa de TNT Aqui não tá meus itens É um começo já Tá, onde mais pode estar? Tá bom Se eu não me engano, ó Tá do 500 Nossa, 500, 500 É meio longe Vamos pro menos 500, menos 500 E depois vamos pro 500, 500 Ai, vai demorar Tá, tamo chegando aqui no lugar das montanhas loucas E parece que o menos 500 vai ser aqui Mas aqui tá bem inexplorado Eu não acho que o Apu tenha feito alguma coisa aqui Opa Achamos algo Tem um cacto Tá 2, 6, 3, 6 Essa é a das primeiras coordenadas Agora eu tenho que ir no menos 500 Menos 500 Pera, 30? Aqui é o 70 Eu vou descer até a camada 30 Já volto, Luma Aqui é o 500, 500 Tem que descer até o 30 Tá bom, bora Bom, e hoje no cantinho dos membros Eu queria mandar um salve para o Roberto Gamer Para o BCK King Para o Alexandre Tenchera Que é membro há um mês Pro Nookzin Pro Zeca Urubu Que é membro há cinco meses Obrigado, Zeca Do fundo do coração, mano Quando bater um ano de membro Pode pedir meu WhatsApp Que eu te passo, cara Olha, olha, olha Tá E pro Pedro Gamer Que é membro Femo, muito obrigado Pro Pedro Caligari Que também é membro há um mês Muito obrigado Pro Top Rato Org Que também é membro há um mês Muito obrigado Pro JordiTV Pro Italo Gamer Pro Juan HD Gamer Pro Sr. Alisson E pro Wagner Moraes Muito obrigado A todo mundo que é membro Vocês não tem noção de como ajuda E quem quiser virar membro ferro Alguma coisa para cima Mês que tem meu aniversário Vai me ajudar muito, beleza? E já na parte dos inscritos Eu queria mandar um salve Pro Mário Arthur Pro Gamer Que veio pelo Gamertube Pro DG2 Gamer Que veio pelo Diego Gomes Pro Leandro G Que veio pelo Chipa Grega Pro Gustavo Que veio pelo Chipa Grega também Pro Vera Gerber Silva Que veio pelo Augusto na área Muito obrigado A todo mundo Que tá mandando a calma Pra algum amigo E continue fazendo isso Que me deixa muito feliz É sério Pelo jeito 30 foi só à toa mesmo Não tem nada demais aqui Tá, então tem que subir então Tá, só que a outra coordenada Era 500, 500 Então, pera lá Meu Deus, gente Tem um oceano aqui Eu vou ter que estacionar meu cavalo Vem Loma A parte boa é que o cavalo Vem de boinha na água Eu posso puxar ele Pra qualquer velocidade Ai, ai Pelo menos esse oceano aqui é bonito Bom, deixa eu aproveitar aqui E falar uma coisa Gente, sabia que a gente tá com um combinado Que se em algum dia A gente ganhar mil inscritos Em um dia Coisa que não é difícil Porque você só tem que divulgar Só um pouquinho o canal Porque a gente já pega quase 700 Eu vou trazer dois vídeos De 15 ou 20 minutos Num dia só E quem sabe até uma live Então, ó Manda o canal pra algum amigo aí Mano, vamos me ajudar A chegar a 200 mil inscritos Porque vai ser meu aniversário Eu queria estar com 200 mil inscritos No meu aniversário E é isso aí Será que é ali? Ó, pra cá Já deu 500 Então agora é só ir pra cá Ali tem uma ilha Será que é pra lá? Eu acho que era 500, 500 É por causa que Como eu entrei Isso aí do servidor O chat limpou Ah, é ali É ali, ó Tamo vendo ali, ó Ai, meu Deus Eu só pulo Vou pôr uma desgraça, né, gente? Tá, finalmente estamos chegando aqui Vamos ver Ó o golfinho pulando 8-5 Tá, eu vou abrir o arquivo de vídeo ali E vou ver as coordenadas E marcar tudo aqui no chat Pra juntar com essa Calma aí Pronto, anotei aqui no chat Então fica 8-5 Então fica 2, 6, 3 6, 8 Menos 5 Essas são as coordenadas Que a gente tem aqui Pra pegar nossos itens Meu Deus Eu ainda não acredito Que o grupo fez isso Tá, pelo menos agora Vai ser rápido Agora é só chegar nos nossos itens E pegar eles Eu tenho muito item Vai ser mais de uma viagem Ah, não Meu Deus Eu preciso me vingar do Apu Mas eu não quero fazer isso agora Porque eu quero fazer meus vídeos Todo dia é trollagem Só tem trollagem Eu quero gravar meus vídeos Não dá Ai, meu Deus do céu Tá, agora é só ir reto pra cá Tá bom, é o seguinte Eu quero que todo mundo comente Agora nesse vídeo Ideias de vingança Eu não vou fazer agora E eu não vou falar quando eu vou fazer Eu vou fazer isso do nada E o Apu não vai entender Vai ser a vingança perfeita Vem, Loma Vamos Pera Tá na altura 68, né? Tá Já passei, já passei De acordo com o Apu Meus itens estão aqui 2, 6, 3, 5 Pera, ó 2, 6, 3, 6, 8, menos 5 2, 6, 3, 6, 8, menos 5 Cadê os meus itens? Tô no lugar certo Vou revisar os vídeos Ver se eu não deixei passar nada Mandando minha mensagem pra ele no Atos Mas eu não sei, gente De verdade Porque, tipo Se aqui tivesse pelo menos Uma indicação de alguma coisa Mas não tem nada Eu vou dar uma olhada Naquele templo ali Mas não acho que vai ter nada É muito estranho Ele não tá online no Discord Não respondeu no Atos O que tá acontecendo? Ali tá pegando fogo Significa que ali tem lava E se ali tem lava E só agora tá pegando fogo O Apu não gastou muito tempo aqui Ou será Que é Menos 5 8, 6 2, 6, 3 Ó, ó Pensamos aqui numa outra possibilidade Um outro jeito De a gente desvendar esse mistério Tá bom, estamos no meio de 5 Agora é 2, 6, 3 Vamos ver se agora vai Tá, o que tudo indica Por aqui mesmo É, eu acho que vai ser aqui mesmo Só bem que podia ficar de dia, né Não tenho lã Cadê a lua? Tá subindo, vai demorar Eu tenho quantas linhas? Eu preciso matar 4, 8 Eu preciso matar 12 arenas Pra fazer uma cama Acho que eu vou esperar ficar de dia Daí começa o filme Nossa, que vergonha, mano Eu tô muito idiota Bom dia, grupo do Zap Hora de recuperar Meus itens Teoricamente É pra ser É pra ser aqui Ou era ali Pera, não Deixa eu ver Deixa eu acabar ali agora Ô, Deus Menos 5 Menos 5 E é 3 36 Mas aqui não vai até altura 86 Ah, não De novo isso Mas Eu não sei o que fazer mais Eu só quero meus itens Quer saber? Vou voltar pra casa Procurar mais pistas E chorar um pouco Já que a gente tá com tempo de sobra hoje Vou fazer mais um cantinho dos inscritos pra vocês Beleza? Então, ó Pra vocês tiverem mais chances de receber salve Então, ó Aproveita aí, ó Quem quer ganhar salve Manda o canal pra algum amigo Fala pra ele comentar que veio Por você, mano E também vira membro aí Mês que vem é meu aniversário Então se virando membro Vai ser um presente incrível pra mim Enfim Eu vou começar a procurar pistas por aqui Enquanto isso vai rolar um cantinho dos membros Tá bom, gente Tô ficando sem ideia Eu explorei as coordenadas Não achei nada Eu vou até a mob farm dele Ver se eu acho alguma coisa lá Na real Eu vou pelo túnel que ele fez Vai que ele deixou alguma coisa no túnel Que eu fiquei sabendo que ele fez um túnel Tá, vamos lá Vai Cantinho dos membros Continuando hoje O cantinho dos membros parte 2 Eu queria mandar salve pro Paulo Pereira Pro Goku e Vegeta Games Pro Felipe e Renato Pro Gui Blockman Pro Alto Games Pro Fabrício Camargo Pro Nuclear Fossilis Pro Nox Pro Um Noob no mind Pro 7DZN Que é membro a um mês Muito obrigado Pro Otaku Pro Felipe Félix E pro Teux Edites Acho que é isso que fala, né? Muito obrigado a todos vocês que estão virando membro De verdade Novamente agradecendo Vocês ajudam muito De verdade E quem não é membro, mano Vira membro aí Pô, só desconto Tem muita coisa legal Que acontece pros membros Mas se você não pode virar membro Não fica triste Que você também pode aparecer aqui Como? Mandando o canal pra algum amigo Exemplo O Hysteria Mandou o canal pro Twitch Ergs Então salve aí, mano Também salve pro Luiz Que veio pelo Lucas Pro José Que veio pelo Madara Pro Luiz Que veio pelo Lula Pro Tio Paulo Que veio pelo Kim Pro Miguel Que veio pelo Anderson Nunes E é isso, gente Continue mandando o canal Pra nossos amigos Que se a gente chegar a 200 mil inscritos Até o final desse mês Eu vou fazer um vídeo com o Facecam É isso aí E é nóis Bora pro vídeo Vamos ver se tem alguma coisa aqui Nada, nada, nada Tem um cacto aqui Por que tem um cacto aqui? Não era pra ter um cacto aqui Aqui não devia ter um cacto, gente A minha próxima alternativa É uma coisa que eu não queria ter que fazer E no menos 500, 500 Tipo, a primeira coordenada é menos E a segunda é positiva Meu Deus Eu odeio o Apu, gente Eu odeio o Apu Tá bom? Aqui é o menos 500 E agora vamos até o mais 500 Vai demorar Bom, aproveitando o tempo livre Eu queria lembrar vocês Que é o seguinte Eu tô pensando em fazer A minha loja de fornalha industrial E quero fazer mais coisas Então, o que vocês acham que seria legal fazer? Tipo, eu não sei A fornalha industrial eu vou fazer Porque é útil pra mim E pra todo mundo E eu não quero lucrar em cima, não Vou fazer um preço barato Eu quero fazer uma coisa ligada Porém, eu queria fazer alguma gincana Alguma coisa que todo mundo fizesse Pra ganhar diamante Não sei Tô pensando em fazer uma loja de armadura O que vocês acham? Tenho como conseguir XP E tenho diamante pra encantar de sobra Pode ser uma ideia boa Agora é a hora Que você tem que tirar 238 Em breve vocês vão descobrir o porquê disso, pessoal Em breve vocês vão descobrir o porquê disso Tá, estamos quase chegando Falta coisa de 100 blocos Será que vai ter alguma coisa aqui? Ah, o 500 500 é mais ou menos aqui Não tem nada Vamos voltar pra casa Bom, finalmente Chegamos em casa Pessoal, sinceramente Não tem como achar O Apu passou as coordenadas Ali no enigma dele Eu fui em todas as coordenadas O resto ele só espalhou baú com número Nada a ver Não tinha como descobrir Enfim Bom, eu segui as instruções certinho Eu procurei direitinho Vocês viram Olhei até mais do que precisava E não tava lá Então o cara passou as coordenadas erradas Ou ele fez alguma coisa na maldade Eu vou ter que parar o vídeo por aqui Senão o vídeo vai ficar com 3 horas E eu não achar os itens Então eu vou ter que esperar o Apu ficar online Pra me falar Ou dar alguma dica melhor Então eu gostaria que todo mundo deixasse o like A gente volta a procurar meus itens em outro episódio Eu vou ter que fazer meu próximo vídeo Sem meus itens Ou até o Apu entrar, né? Enfim Gostaria que todo mundo fosse no vídeo do Apu E comentasse Comentasse Brincadeira tem limite Porque sinceramente, mano Eu fiz uma casinha pra ele De presente, mano O cara vem, mano E esconde meus itens Oh, isso não se faz Isso não se faz Amigo não faz essas coisas, galera Vamos brigar com ele lá Vamos meter o louco neles nos comentários E eu vou fazer o Apu se redimir Vocês vão ver Até onde eu sei O que eu fiz Uma casa pro Apu Duas casas pro Apu Peguei item pro Apu O que ele fez? Ficou me devendo diamante Enrolou um montão pra pagar Tive que minerar Colocou uma TNT pra me assustar Sumiu com os meus itens Tinha roubado meus cactos E me chamou de pilantra Ao meu ver O Apu é muito malvado aqui nessa série E eu tô sendo Eu tô sendo injustiçado aqui Então, ó Vamos lá todo mundo Comer as coisas no vídeo dele Vejo vocês no próximo episódio E não se esqueçam Que é tudo brincadeira Por mais que ele, tipo Queira meus itens É brincadeira A gente é amigo Então ninguém precisa ficar se preocupado Os meus itens e todas as coordenadas Menos 263 E menos 568 Bom, o editor tá colocando Na tela agora As coordenadas que estavam Nas placas do Apu Ele colocou Ele não colocou menos O Apu fez um enigma Errado Ele passou informações falsas Eu já havia finalizado o vídeo Só que eu falei Cara, não faz sentido Ele não ia fazer isso Daí eu comecei a procurar E comecei a pensar Nas possibilidades Daí eu pensei Vai que ele escreveu errado E eu vim aqui E olhei Nada legal, Apu O cara escondeu todos os meus itens E nem pra fazer direito, mano Bom, de qualquer forma Vão lá no vídeo dele E comentem isso Que fala Coloca Isso não se faz Ou algo do tipo Mas é isso Eu vou guardar meus itens agora Espero vocês no próximo vídeo É nóis E Oba Vai ter volta, Apu Eu vou guardar meus itens agora